A nova fase para os voos diários da Azul em Pato Branco começa em 29 de março. Os voos sairão do aeroporto Juvenal Cardoso pela manhã, 6 horas, retornando à noite, chegando em Pato Branco, 15 para meia-noite. Segundo Osmar Brown Sobrinho, esse novo formato será ideal para a região. Isso já é fato, isso já está certo, né? E a conversa que nós sempre tivemos com a Azul é que quando nós tivéssemos esse formato, esse formato de ir e voltar no mesmo dia, provavelmente, brevemente, após o início desse formato aí, nós teremos dois dias por semana com necessariamente dois voos. Alguém que sai daqui com um compromisso único na capital poderá ir e voltar no mesmo dia. Então essa era a nossa vontade. Até pedi para que fosse, quem sabe, não às 6h30 e não às 11h30 e às 11h para voltar. Mas enfim, vai ser mais ou menos nesse sentido. Durante a instalação do governo estadual em Pato Branco, o governador Ratinho Júnior também assegurou que o governo dará apoio à segunda fase do projeto para que o aeroporto receba aviões maiores que o ATR-70, que voa diariamente hoje com destino a Curitiba. O que nós estamos fazendo junto com a prefeitura, que é uma demanda do prefeito Zuc, a equipe dele de engenharia, junto com os empresários e o governo do estado, é fazer um projeto de ampliação do aeroporto, já que a NAC e a Infraero também exigem esses investimentos, para que o aeroporto de Pato Branco passe a ter a oportunidade de receber jatos, que obviamente acaba potencializando ainda mais o aeroporto, que já está muito bom. Se a Infraero entrar como parceira nossa, no sentido de aportar recurso, ótimo. E se não, me falou ele que o governo do estado vai aportar os recursos necessários, junto com o município, para que a gente possa fazer a intervenção no nosso aeroporto.